Pode preparar o capacete, porque a partir de agora, é só pedrada! www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos! O site onde você encontra os melhores sucessos! E aí? Tá tranquilo? A tropa da FUNK DE ELITE vai mandar série pra ela! Bandida FUNK DE ELITE vai mandar série pra ela! Caralho! FUNK DE ELITE não manda pra ela! FUNK DE ELITE! FUNK DE ELITE hoje vai mandar pra tu! Caralho! Sei que tu tá com vergonha de chegar perto de mim Mas na FUNK DE ELITE as coisas mudam rapidinho Periquita agressiva sempre que cai em mim Joga no chão, bumbum Joga no chão, bumbum Porque o gente manda pra tu Joga no chão, bumbum Joga no chão, bumbum Vai, 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 vai Pega, pega, só pega Se jogou e caiu de perna aberta Pega, pega, só pega Se jogou e caiu de perna aberta Senta em mim, rica em mim Joga a boneca em mim Senta em mim, rica em mim Joga a boneca em mim Pesado, né? Vam que de elite lançou Pra as meninas balançar Deslizar o piro e freguem-me Pra perereca deslizar o piro Vem quica, vem senta Ela senta, ela senta, ela quica Ela kinka, ela kinka, ela senta Ela senta, ela senta, ela kinka Vai, a Fank de Elite, é a hora do combate Pra funk de Elite, ela bate Palma, pra funk de Elite, bate Aqui na Funk de Elite, as meninas fazem assim Joga o bubu, bubu pra trás Joga o bubu, bubu pra trás Joga o bubu, bubu pra trás Pode preparar o capacete Porque a partir de agora é só pedrada www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos O site onde você encontra os melhores sucessos A tropa tá na pista, é só menor periculoso É mais que obrigação, o bom de andar cheiroso Aqui não tem artista, não tem nenhum famoso Nossa única forma é de fazer gostoso Só moleque envolvido, aqui não tem playboy Mas se tiver tome lacoste, Armani tu traz pra nós Cada um com seu vulgo, só pra não deixar pista Todo trem bala é certo, sempre tem um maquinista Bigode de vigarista, cabelo com reflexo Bonde da zona sul, máquina de fazer sexo Bonde da zona norte, máquina de fazer sexo Bonde da zona oeste, máquina de fazer sexo Bonde da zona leste, máquina de fazer sexo Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz Ela imagina eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica Tô sentando, tô sentando, tô sentando na minha pica Tô sentando, tô sentando, tô sentando na minha pica Prazer MC, flup, máquina de fazer sexo É o DJ do baile, máquina de fazer sexo Tropa do camarote, máquina de fazer sexo Tropa dos MC, máquina de fazer sexo É na onda da maconha, não vacile e joga dentro Foi a maconha da maconha que me deixou pensando lento Fudeu, acabei gozando dentro Fudeu, acabei gozando dentro Foi a maconha da maconha que me deixou pensando lento Fudeu, acabei gozando dentro Fudeu, acabei gozando dentro Esse é o pique, esse é o pique A tropa tá na pista, é só menor periculoso É mais que obrigação, o bonde anda cheiroso Aqui não tem artista, não tem nenhum famoso Nossa única fama é de fazer gostoso Só moleque envolvido, aqui não tem playboy Mas se tiver tome lacoste, Armani tu traz pra nós Cada um com seu vulgo, só pra não deixar pista Todo trem bala é certo, sempre tem um maquinista Bigode de vigarista, cabelo com reflexo Bonde da zona sul, maquina de fazer sexo Bonde da zona norte, maquina de fazer sexo Bonde da zona oeste, maquina de fazer sexo Bonde da zona leste, maquina de fazer sexo Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz Ela imagina eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica Prazer MC, flup, maquina de fazer sexo É o DJ do baile, maquina de fazer sexo Tropa do camarote, maquina de fazer sexo Tropa dos MC, maquina de fazer sexo É na onda da maconha, não vacile e joga dentro Foi a maconha da maconha que me deixou pensando lento Fudeu, acabei gozando dentro Foi a maconha da maconha que me deixou pensando lento Fudeu, acabei gozando dentro Fudeu, acabei gozando dentro Esse é o pique, esse é o pique Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite E elas chegaram roubando a cena Menina sedutora, causadora de problema Ela me quer, eu quero ela Vai que agora é a feira Pepeca, ansa peca Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa peca Te jogou e caiu de perna aberta Te jogou e caiu de perna aberta Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa peca Pepeca, ansa peca Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa peca Te jogou e caiu de perna aberta Se inscreva no canal Elas chegaram roubando a cena Menina sedutora, causadora de problema Ela me quer, eu quero ela Vai que agora é a feira Pepeca, ansa a peca Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa a peca Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa a peca Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa a peca Te jogou e caiu de perna aberta Vai que agora é a feira Elas chegaram roubando a cena Menina sedutora, causadora de problema Ela me quer, eu quero ela Vai que agora é a feira Pepeca, ansa a peca Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa a peca Te jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ansa a peca Te jogou e caiu de perna aberta Essa é mais uma produção Dos estúdios da Funk de Elite E caiu de perna aberta e caiu de perna aberta Pepeca, ansa a peca E caiu de perna aberta E caiu de perna aberta Cheguei, querida Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, olha meu pau e capuzai Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, olha meu pau e capuzai This is my destiny, to hold you, to love you, to keep you, that's my destiny This is my destiny, this is my destiny Gerida, ah, ah, she gay, 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 ah, 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 she gay, ah, 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 she gay, ah, 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 ah Cheguei, cheguei, querida Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Olha o meu pau e cabuzai Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Olha o meu pau e cabuzai This is my destiny To hold you, to love you, to keep you That's my destiny This is my destiny É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos É o B MCTH Lanço mais uma, não tem jeito O nosso bonde é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho Só pra comer tua buceta O DJ é sete é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho Só pra comer tua buceta O moleque é sete é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho Só pra comer tua buceta Sex, 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 sex Ela gosta dos menor Porque eles tiram a onda Sex, 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 sex Elas acabam comigo Elas acabam comigo Tô passando Tô passando à faça Mas nem tá fazendo a rua Vai me la京ão Nós é putão de piranha Domesticada Diaz sem ficar Deu mole pro bonde Nós tá com Такo Ah, tá com Tá com Tá com Pão 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 O nosso bonde é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta O DJ é sete é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta O moleque é sete é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta Sex, 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 sex com as piranha Sex, 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 sex com as piranha Ela gosta dos menores porque eles tiram a onda Sex, 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 sex com as piranha Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô passando, fazendo a onda, ela nem tá no bico Nós é putão de piranha domesticada Deu mole pro bonde, nós tá com o taco, 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 pau na gata É pau, água e pereia no meu passado É pau, água e pereia no meu passado É isso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Tamara Caralho, cadê a Tamara? Tá sentando na vara Tá sentando na vara Tá sentando na vara Tá sentando na vara Caralho, cadê a Patrícia? Tá sentando na pica Tá sentando na pica Tá sentando na pica Caralho, cadê a Joyce? Tá sentando no post Tá sentando no poste, tá sentando no poste Caralho, cadê a Vanessa? Sentou na cabeça, sentou na cabeça Sentou na cabeça, sentou na cabeça Tamara Caralho, cadê a Tamara? Tá sentando na vara Tá sentando na vara Tá sentando na vara Tá sentando na vara Caralho, cadê a Patrícia? Tá sentando na pica Tá sentando na peica Tá sentando na peica Caralho, cadê a Joyce? Tá sentando no poste Tá sentando no poste Tá sentando no poste Caralho, cadê a Vanessa? Cê tá na cabeça Cê tá na cabeça Cê tá na cabeça Cê tá na cabeça Tamara E disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra Os melhores sucessos O site que você encontra A novinha bem assim Pra fazer um aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver Que o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Atenção, atenção mulheres Essa aqui é pra tua Que não é desesperada E vai devagar com o bumbum Não, não tem nenhum paciente Não tem nenhum segredo É só descer devagarinho Com a mão no joelho Vai devagarinho, com a mão no joelho Cê tá bem devagarinho, com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Atenção, atenção mulheres Essa aqui é pra tua Que não é desesperada E vai devagar com o bumbum Não, não tem nenhum paciente Não tem nenhum segredo É só descer devagarinho Com a mão no joelho Vai devagarinho, com a mão no joelho Cê tá bem devagarinho, com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Nando o DK que tá cantando É o desafio do combate Um, um, um Bumbum, bum bum, bum bum, bum Bumbum, bum, bum bum Bumbum, bum, 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 bum Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Com bumbum ela bate, bate palmas Rando o DK que tá mandando Chama amiga pro comba Rando o DK que tá mandando Chama amiga pro comba Garota empina o bumbum e faz a posição de ataque Com bumbum ela bate, bate palmas 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 Rando o DK que tá mandando Chama amiga pro comba Rando o DK que tá mandando Chama amiga pro comba Garota empina o bumbum e faz a posição de ataque Com bumbum ela bate, bate palmas Com bumbum ela bate, bate palmas Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Com bumbum ela bate, bate palmas Bumbum bumbum dallu deca que ta mandando, chama a migra pro comba garota empina o bumbum e faz a posição de ataque com bumbum ela bate, bate Palma com bumbum ela bate Bate, palma, com bumbum ela bate, bate, palma, com bumbum ela bate, bate, palma Dando o D.K. que tá mandando, chama amiga pro comba Dando o D.K. que tá mandando, chama amiga pro comba Garota empina o bumbum e faz a posição de ataque Com bumbum ela bate, bate, palma, com bumbum ela bate, bate, palma Com bumbum ela bate, bate palma Com bumbum ela bate, bate palma Com bumbum, bum, 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 bum Dona do D.K. que tá mandando, chama a amiga pro combate Quando o D.K. que tá mandando, chama a amiga pro combate Garota empina o bumbum e faz a posição de ataque É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse loirinha que teu bumbum balança Que grave é esse moreninha que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças Todas as crianças E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança Convoca todas as amigas Convoca todas as crianças E quando grave tocar, geral se envolve na dança E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança Que grave é esse moreninha que teu bumbum balança E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum-tum-tum-tum e a menina dança É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança Convoca todas as amigas Convoca todas as crianças E quando grave tocar, geral se envolve na dança E faz tum-tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta, mais três ela mama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Espetacular o sorriso dessa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta, mais três ela mama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Essa é mais uma produção dos estúdios da funk de elite Maestro B Tipo o trovão ganhando do céu Essa menina acaba com a vida de um Boa boi tem que ver o barulho que faz Quando no chão ela bate o bumbum Joga no chão 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 o bumbum Vem mulher vem Vem mulher vem Vem mulher vem Vem mulher vem Me xiga me excita Mexe com a mente com o meu Música Maestro B Tipo o trovão ganhando do céu Essa menina acaba com a vida de um Boa boi tem que ver o barulho que faz Quando no chão ela bate o bumbum Boa boi tem que ver o barulho que faz Joga no chão o bumbum 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 Vem mulher, vem Vem mulher, vem Vem mulher, vem Me estiga, me excita Mexe com a mente e comeu Essa é mais uma produção Dos estúdios da Funk de Elite O ritmo agora é esse Dentro das comunidades Chamo na bucetadela assim Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Mais suave Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Ela desce na minha pica Na minha pica Tá no duro, tá no mole Tá no duro, tá no mole Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Ela desce na piroca Tá no duro, tá no mole Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Vai, você tá no corpo Ela desce, 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 desce na piroca Ela desce, 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 desce na piroca Caralho, 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 você tô na piroca cheia de violência E quase, 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 quase me machucou Caralho, 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 você tô na piroca cheia de violência E quase, quase me machucou É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Tava tiga, tava malzão? Louco de balão, de balão, de balão, de balão, de balão Acionei uma novinha pra dar um peixe de leve No pele na pele, no pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, no pele na pele Nãe em brazadão de maconha, que mais se pede O bagulho ruim, que nós metes, 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 metes No pele na pele, no pele na pele Tava tiga, tava malzão? Louco de balão, de balão, de balão, de balão, de balão Acionei uma novinha pra dar um peixe de leve No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, nós tenta botar camisinha Só que a espiranha pede No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, no pele na pele Nãe em brazadão de maconha, que mais se pede O bagulho ruim, que nós metes, 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 metes No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, no pele na pele É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Eu vou dar todo o meu amor Pra você eu vou Hoje eu tô toda, toda Mas se quer ver o meu show Tem que mostrar seu dom E hoje eu tô toda, toda Essa noite vai rolar Só eu sei te provocar Não precisa nem falar Aham, eu já sei Quando a gente começar Não vou conseguir parar Vou fazer você pirar, pirar Porque eu vou deixar você na minha Sei do que precisa Vou te olhar enquanto eu brinco assim Pode chamar de bandida Fico atrevida Me leve embora agora Eu vou dar todo o meu amor Pra você eu vou Hoje eu tô toda, toda Mas se quer ver o meu show Tem que mostrar seu dom Porque eu fiquei toda, toda Nanananananananananananana Eu tô toda, toda Nanananananananananananana Eu tô toda, toda Essa noite vai rolar Essa noite vai rolar Só eu sei te provocar Não precisa nem falar Aham, eu já sei Quando a gente começar Não vou conseguir parar Vou fazer você pirar, pirar Porque eu vou deixar você na minha Sei do que precisa Vou te olhar enquanto eu brinco assim Pode chamar de bandida Fico atrevida Fecha a porta agora Eu vou dar todo o meu amor Pra você eu vou Hoje eu tô toda, toda Mas se quer ver o meu show Tem que mostrar seu dom Porque eu fiquei toda, toda Nanananananananananana Eu tô toda, toda Eu vou dar Nanananananananananananananana Eu tô toda, toda Nanananananana Eu tô toda, toda Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Sei que tu tá com vergonha de chegar perto de mim Mas em quatro paredes as coisas mudam rapidinho E vi que tá agressiva, senta e que tá em mim Joga a bunda na pique Senta em mim, senta em mim, quica em mim Joga a bunda na pique Senta em mim, quica em mim Joga a bunda na pique Senta em mim, quica em mim Droga xeré Joga xeré, queime, 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 queime É pesado, né? Sei que tu tá com vergonha de chegar perto de mim Mas em quatro paredes as coisas mudam rapidinho E que tá agressiva sempre que caia em mim Joga bunda na pinta Senta em mim, senta em mim, queime, queime, queime Senta em mim, queime, 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 queime Senta em mim, fica em mim, joga xeré, joga xeré, joga xeré, queime, 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 queime Senta em mim, fica em mim, joga boneca em mim Senta em mim, fica em mim, joga xeré, joga xeré, joga xeré, queime, 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 queime É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra Os melhores sucessos Vem menina Que bagulho tá louco, moleque? Quica, quica em cima de mim Quica, quica em cima de mim Quica, quica em cima de mim Que bagulho tá louco, moleque? Aí, se o olho tá louco Quica, quica em cima de mim Quica, quica, quica em cima de mim Vou mostrar como é que é 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 Que bagulho tá louco, moleque? Mr. Tato Que bagulho tá louco, moleque? Quica, quica em cima de mim Quica, quica em cima de mim Quica, quica em cima de mim Que bagulho tá louco, moleque? Aí, se o olho tá louco Quica, quica em cima de mim Quica, quica, quica em cima de mim Vou mostrar como é que é 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 Que bagulho tá louco, moleque? Mr. Tato Essa é mais uma produção Dos estúdios da Funk de Elite É mais uma das maravilhas Aqui no baile tá demais As meninas vão jogando E os meninos vão atrás A Kate e a Carol Elas se jogam e depois quica A Neca e a Renati E a Thaís elas ensinam Este é o novo movimento Olha o que as maravilhas fazem Olha o que as maravilhas fazem Elas batem com a bunda Elas sentam com a bunda Elas quica com a bunda Elas jogam pra trás Elas batem com a bunda Elas sentam com a bunda Elas quica com a bunda Elas jogam pra trás Elas batem com a bunda Elas sentam com a bunda Elas quica com a bunda Elas jogam pra trás Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas fazem Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas fazem Elas batem com a bunda, elas sentam com a bunda Elas quicam com a bunda, elas jogam a batalha Elas batem com a bunda, elas sentam com a bunda Elas quicam com a bunda, elas jogam a batalha Empina essa bunda, elas mexem com a bunda Elas tremem com a bunda, elas mexem demais Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas fazem É mais uma das maravilhas, aqui no baile tá demais As meninas vão jogando e os meninos vão atrás A Kate e a Carol, elas se jogam e depois quica A Neca e a Renatinha e a Thaís, elas empinam Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas fazem Elas batem com a bunda, elas sentam com a bunda Elas quica com a bunda, elas jogam pra trás Elas batem com a bunda, elas sentam com a bunda Elas quica com a bunda, elas jogam pra trás Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas fazem Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas fazem Elas batem com a bunda, elas sentam com a bunda Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite Ela tá envergonhada e eu também tô acanhado Tá aí, pintou o clima, deixei a timidez de lado Novinha, escuta só o que que eu vou te dizer Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando pra fuder Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando pra fuder Tô te chamando, tô te chamando, te chamando pra fuder Tô te chamando, tô te chamando, vem fuder Tô te chamando, tô te chamando, vem fuder Tu senta na vara, tu quica na vara Vai gatinha com força e não para Tu senta na vara, tu quica na vara Vai gatinha com força e não para Tu senta na vara, tu quica na vara Vai gatinha com força e não para E aí meu mano Delano Cê é louco hein cachorreira Tá igual boba de Hiroshima mesmo hein cachorro Explodindo tudo Ela tá envergonhada e eu também tô acanhada Tá aí, pintou o clima, deixei a timidez de lado Novinha, escuta só o que que eu vou te dizer Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando pra fuder Pera aí Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando, tô te chamando pra fuder Tô te chamando, tô te chamando, te chamando pra fuder Tô te chamando, tô te chamando, vem fuder Tô te chamando, tô te chamando, chamando pra fuder Tô te chamando, tô te chamando, é, vem fuder Tu senta na vara, tu quica na vara Vé a gatinha com força e não para E aí meu mano Delano Cê é louco hein cachorreira Tá igual boba de Hiroshima mesmo hein cachorro Explodindo tudo Não tô te entendendo É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Sempre que me dá um perdido Ele me larga em casa No whatsapp, no facebook Ele fala que não tem amorada Tá com cara de arrependido Ah que piada Tu tá achando que eu tenho cara de otária A Laís vai dar o papo então se liga na parada Eu tô cansada de ser enganada Vou sair com as minhas amigas, vou curtir várias baladas Eu tô cansada de ser enganada Por isso me acabo mesmo e não tô nem aí pra nada Eu tô cansada de ser enganada Vou sair com as minhas amigas, vou curtir várias baladas Eu tô cansada de ser enganada Sempre que me dá um perdido Ele me larga em casa No whatsapp, no facebook Ele fala que não tem amorada Tá com cara de arrependido Ah que piada Tu tá achando que eu tenho cara de otária A Laís vai dar o papo então se liga na parada Eu tô cansada de ser enganada Vou sair com as minhas amigas, vou curtir várias baladas Eu tô cansada de ser enganada Por isso me acabo mesmo e não tô nem aí pra nada Eu tô cansada de ser enganada Vou sair com as minhas amigas, vou curtir várias baladas Eu tô cansada de ser enganada Por isso me acabo mesmo e não tô nem aí pra nada Eu tô cansada de ser enganada Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite LBy Pakistan É Artsxy Tá uma cimbra da piranha que eu te pego pra vontade お弁ニato tá com RB Fica suave na nada Fica suave na nada Fica suave na nada Fique a sua vida na nave, 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 nave É Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga ou na vinha, nossa beiga Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga ou na vinha, nossa beiga É Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha É mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão É Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão É Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga ou na vinha, nossa beiga É Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspirão, é Mec, Mec, Caspirão Hoje eu vou fuder na onda da maconha É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Olha só a nova dança, olha só mais que loucura Uma mão vai no joelho, a outra vai na cintura E vem quebrando Quebra pro lado direito, quebra pro lado esquerdo Quebra pro lado direito, quebra pro lado esquerdo Elas já estão quebrando Elas já estão descendo Deixando os cara louco Eles estão enlouquecendo Só pra quem tá com a maquinha com a maquinha de verão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Dá uma olhada na maquinha É o melhor que tá tendo Dá uma olhada na maquinha É o melhor que tá tendo Essa aqui é lançamento É lançamento da Laís Essa eu fiz para as mulher Pra poder se divertir Essa aqui é lançamento Lançamento da Laís Essa eu fiz para as mulher Pra poder se divertir Olha só a nova dança Olha só mais que loucura Uma mão vai no joelho, a outra vai na cintura E vem quebrando Quebra pro lado direito, quebra pro lado esquerdo Elas já estão quebrando Elas já estão descendo Deixando os cara louco Eles estão enlouquecendo Vem quebrando Elas já estão quebrando Elas já estão descendo Deixando os cara louco Eles estão enlouquecendo Só pra quem tá com a marquinha, com a marquinha de verão Vai descendo vai descendo vai descendo até o chão Só pra quem tá com a marquinha, com a marquinha de verão Vai descendo vai descendo vai descendo até o chão Dá uma olhada na marquinha, é o melhor que tá tendo Essa aqui é lançamento, é lançamento da Laís Essa eu fiz para as mulher Pra poder se divertir Essa aqui é lançamento, lançamento da Laís Essa eu fiz para as mulheres Pra poder se divertir Essa é mais uma produção Dos estúdios da Funk de Elite Você 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 Porque é dia de baile Carpiranha se revela Quando toca a putaria Elas ficam com fogo na xereta Já que o baile tá lotado E não tem pra onde eu andar Minto na frente, eu atrás e vamo Começa a dançar, eu vou passar Vou roçar Meu pau na bauna, bauna, ba-pa-pau Na bunda dela, eu vou passar Vou roçar Meu pau na bunda dela, eu vou passar Vou roçar Meu pau na bunda dela Se esfregando desse jeito Deixa minha piroca ereta Se esfregando desse jeito Deixa minha piroca ereta Eu vou passar Vou roçar Meu pau na bunda dela Se esfregando desse jeito Deixa minha piroca ereta Você Você Porque é dia de baile, que a piranha se revela Quando toca a putaria, elas ficam com fogo na xereta Já que o baile tá lotado e não tem pra onde eu andar Tudo na frente, eu atrás e vamo, começa a dançar Eu vou passar, vou roçar Meu pau na bauna, 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 ba Minha piroca ereta Eu vou passar, vou roçar Meu pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar Meu pau na bunda dela Se esfregando desse jeito Deixa minha piroca ereta Essa é mais uma produção Dos estúdios da Funk de Elite É o maneirinho que tá cantando Eu gosto muito, eu gosto da Vera Eu gosto muito, eu gosto da Vera É o pique, ó Aquece de perna aberta É bola de perna aberta Sentando de perna aberta Caça as colheres Aquece de perna aberta É bola de perna aberta Sentando de perna aberta Caça as colegas Eu gosto muito, eu gosto da Vera As inocentes Aquece de perna aberta É bola de perna aberta Sentando de perna aberta Caça as colegas Que nova inocente ainda brinca de boneca Que nova inocente ainda brinca com as colegas É o pique, ó Eu gosto muito, eu gosto da Vera Eu gosto da Vera Das inocentes Aquece de perna aberta É bola de perna aberta É bola de perna aberta Caça as colegas Caça as colegas Aquece de perna aberta É bola de perna aberta Sentando de perna aberta Caça as colegas É bola de perna aberta É bola de perna aberta Eu gosto muito, eu gosto a perna, é o pique Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Eu gosto muito, eu gosto a ver das inocentes Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Senta no de perna aberta, caça as colegas Que nova inocente ainda brinca de boneca Que nova inocente ainda brinca com as colegas É o pique lá, eu gosto muito, eu gosto da verdade As inocentes, aquece de perna aberta Rebola de perna aberta, senta no de perna aberta Caça as colegas, aquece de perna aberta Rebola de perna aberta, senta no de perna aberta Caça as colegas É mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite Quero ver tu sentar, que cai rebola Quero ver tu sentar, na pica deslizar Desliza na pica menina, não para desse jeito Me estiga, estiga, estiga Desliza na pica menina, não para desse jeito Me estiga, estiga, estiga Desliza, desliza na pica menina, não para desse jeito Me estiga, estiga, estiga Avinhado, popô gigante, rebola Ai que tesão Fez e pino, pum, 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 na pica Na pica Quero ver tu sentar, que cai rebola Quero ver tu sentar, na pica deslizar Desliza na pica menina, não para desse jeito Me estiga, estiga, estiga Desliza na pica menina, não para desse jeito Me estiga, estiga, estiga Desliza, desliza na pica menina, não para desse jeito Me estiga, estiga, estiga Mavinha do popô gigante, rebola, ai que tesão S e pino, pum, 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 na pi, pum, na pi Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite Eita porra Faz menina aqui da sul que gosta de seque sua vera Faz menina aqui da sul que gosta de seque sua vera Desleza no piro, esfregue-me em tua perereca 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 Eita porra Eita porra Desleza no piro, esfregue-me em tua perereca Desleza no piro, esfregue-me em tua perereca Desleza no piro, esfregue-me em tua perereca Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite Desleza no piro, esfregue-me em tua perereca 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 Naquele pique, só couro bravo, me chamão de proibido Porque eu vicio rápido, combinação perfeita É sexo, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curtindo a onda Pago agulho alto, é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, de quatro, de quatro, de quatro Parou? Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Ela tem o dom de provocar Que essa bunda enorme me deixou faltando Não vou aguentar Vou partir pra devorar Vem empinar um popô Que eu já tô indo pra... Vai começar a sequência Vem! Vem! Tum, 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 tá, tá, tá Vamos ver se tu é pá Vem jogando na minha reta Que agora vou pinit, 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 tá Tum, 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 tá, tá, tá Vamos ver se tu é pá Vem jogando na minha reta Que agora vou pinit, 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 Trump Vai começar, vai começar a sequência Tum, 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 tá, 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 vamos ver se tu é pá Vem jogando na minha reta que agora vou pinit, 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 tá Tum, 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 tá, 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 vamos ver se tu é pá Vem jogando na minha reta que agora vou pinit, tá, 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 tá Vai começar a sequência Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite Realidade da favela com bagulho é duro Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer, no que pode rolar A vida passa, não cai na ilusão Quem vê sorriso, o crime não é bombão Se fala mal, é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na nova tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão Em vez de quando nós vai de rolê Até de moto o carro o bicho a pé E na boca da mana é tudo devagar Não precisa nós ter pressa que tudo M-T-B-U-C inteligente Graças a Deus morador tá contente E na boca da mana é tudo devagar Não precisa nós ter pressa que tudo vai sempre andar Menor B-T-M-A-V-U-Prantão Fica ligado no bagulitão E na virada sem querendo me gabar Vou chamar Hoje, hoje eu vou zoar Papapapapapá Defendendo a favela As criança tá de boa e papapá Se brota você se complica Tu tá ligado nós aqui é tudo Traz o bold e traz o lança Mas presta atenção Os ir longe das crianças Ih, lá lá, iá lá, iá lá Tô tranquilão Com o tempo passa o bagulho tá gostosão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho tá maneiro Eu não tava cantando Não, lá lá, iá lá, iá lá Tô tranquilão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho não é maneiro O sol tá logo Mas não sei De malote no bolso Lancei meu tar de novo Não tem porquê Pra só vir nos criticar Nós aqui é tudo mídia Pelo nossa família Mas o bagulho mudou Multiplicou Daqui pra frente O bagulho só andou E daqui meu irmão Mas tá tranquilão Vou de fax me escutando O bagulho tá gostosão Lá lá, iá lá, iá lá Tô tranquilão Cada vez que o tempo passa O bagulho tá E na vida que levou Vou te dizer O bagulho tá maneiro Não é na pista E dentro do tempo da vila O cê já era da vida Tudo começou 16 anos de idade Quantas coisas lá tá séria Nós aqui tá a vontade Papo de bandido Geral tá comigo Se o motor passar ali Se o motor passar ali O morador fala Lá no posto na teixeira E também é pãozinho Uma coisa de momento De ronda E quem for criar do rio Quero ver Vou te dizer Se vier que vai ver Várias mulheres lindas Faz o coração bater E vários mano Responsa Tudo planta sério De boné pra trás Bermuda e chinelo Ela em copacabana Eu fico tranquilão É na praia Na calçada O sol tá muito bom De frente pra lagoa Dá pra ver o Cristo Pode que meu mano O céu tá bonito A mulher anda passando Pra lá e pra cá Eu tô de óculos escuros Pra elas eu vou olhar De onda vou passar Quem for criar do rio Quero ver fechar Vou te dizer É Várias mulheres lindas Eu falei num raidinho Que era o RD O DJ me perguntou Se era MC e RD Bagulho tá tranquilo Tô caminhando Quem não é visto Não é lembrado Com Deus Eu tô sempre andando Chapa quente no funk É ficar tranquilão Não é só comprar roupinha Mas o bagulho tá sério Vou te falar Se vacilar na parada O som não vai tocar O DJ já tá doido O gordinho que falou Foi no bala e foi que foi Bagulho é muito sério Vou te falar Se tiver brigar no pali Não vai ter Nunca Quer falar O bagulho é muito sério Minha segurança é Deus De carro lindo Eu vou passar Se o bagulho é muito sério Mano e mano Que fica tranquilão Nunca Quer falar Quando as coisas Fica sério É mó tempão Avela Nova Holanda Complexo da Maré Em bom sucesso Ali em Janeiro Pra nós trabalhar Foda Tá ligado Que rediscrimina Mas haverá erro Então nosso único recurso É recorrer a isso daí Pra botar de fundo Tá ligado Pra nós sobreviver Sustentar nossa família Se eu não tiver aqui Tá ligado Ninguém vai correr Atrás Tá ligado Então não vou ter um futuro Não vou ter nada Tô ligado Que essa vida É sem futuro Por um lado Tá ligado Mas pelo menos aqui Eu tô ganhando meu pau Mano Tô Tô sendo mais bem tratado Do que Tô no largado Tá ligado É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra Os melhores sucessos Nando DK vai te chamar Pra tu fazer um combate Já passou a primeira fase Agora é segundo round Não é treino É competição Aperta o play Agora e bate E a moreninha bate E a moreninha bate E a moreninha bate E a moreninha bate Uma compete com a outra Tá tipo street fight Uma compete com a outra Tá tipo street fight E a moreninha bate 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 Uma compete com a outra Tá tipo street fight Uma compete com a outra Tá tipo street fight Ataca depois contra-ataca Não vale acabar no empate Tá tipo street fight Perfect E a moreninha bate 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 Quero ver qual representa Ganha quem der o nocaute Nando DK vai te chamar pra tu fazer um combate Já passou a primeira fase, agora é segundo round Não é treino, é competição, aperta o play, agora start E a moreninha bate, e a lorinha bate Uma compete com a outra, tá tipo street fight E a moreninha bate, e a moreninha bate Uma compete com a outra, tá tipo street fight Uma compete com a outra, tá tipo street fight Ataca, depois contra-ataca, não vale acabar no empate E a moreninha bate, e a lorinha bate E a moreninha bate, e a lorinha bate E a moreninha bate, e a lorinha bate Quero ver qual representa a canha quem der o nocaute Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite E a moreninha bate Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Eu vou até o chão, na pista eu tiro ontar Eu danço rebolando, eu sou a boca roça Quem me conhece sabe, eu sempre fui assim Porque é verdade o meu espelho não mente pra mim Eu amo, ai quem é meu fã de verdade Detesto quem age comigo na falsidade Falem mal ou falem bem, mas falem de mim E quem se acha linda mesmo vai cantar Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Eu vou até o chão, na pista eu tiro ontar Eu danço rebolando, eu sou a boca roça Quem me conhece sabe, eu sempre fui assim Porque é verdade o meu espelho não mente pra mim Eu amo, ai quem é meu fã de verdade Detesto quem age comigo na falsidade Falem mal ou falem bem, mas falem de mim E quem se acha linda mesmo vai cantar sim Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Andei salsada foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Bagulho é putaria mesmo O povo gosta Aquecimento pra ela, pras mina aqui da favela Que joga, 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 bundinha Que joga, joga, joga xereca Aquecimento pra ela, pras mina aqui da favela Que joga, joga, bundinha Que joga, joga xereca Joga, 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 bundinha Que joga, joga, joga xereca Noscato, 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 noscato Noscato com a sua tcheca Gostosinha a beça Noscato com a tua tcheca Bagulho é putaria Noscato com a sua tcheca Gostosinha a beça Noscato com a tua tcheca 1, 2, 3, 4, 5 Ô mulher pega a visão Que o bonde te empurra o pinto 4, 3, 2, 1 De brotar na treta Nós vai te tacar o peru 2, 3, 4, 5 Ô mulher pega a visão Que o bonde te empurra o pinto 4, 3, 2, 1 De brotar na treta Nós vai te tacar o peru Se é par, moleque, eu vou mandar Vou mandar bem desse jeitinho Joga a bunda em mim Joga a bunda em mim Joga a bunda em mim Joga a bunda Vou te pegar na sala No quarto bem gostosinho Gostosinho não, parceiro É gostosinho, tá? Joga a bunda em mim Joga a bunda em mim Joga a bunda em mim Joga a bunda É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra Os melhores sucessos O 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 Senta, te leve pra aquecer Senta, quero ouvir você gemer Desce, desliza sua foguenta Agora sobe e desce, quero ver se tu aguenta Senta, te leve pra aquecer Senta, quero ouvir você gemer Desce, desliza sua foguenta Agora sobe e desce, quero ver se tu aguenta Me enganei, pensei que ela não manjava não Mas ela gosta de montão Ela senta, 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 senta sem cansar Tem carinha de inocente, mas tá pronta pra ensinar Ela senta, 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 senta sem cansar Já que nasceu preparada Novinha, tu pode sentar Novinha, tu pode sentar Senta, te leve pra aquecer Senta, quero ouvir você gemer Desce, desliza sua foguenta Agora sobe e desce, quero ver se tu aguenta Senta, te leve pra aquecer Senta, quero ouvir você gemer Desce, desliza sua foguenta Agora sobe e desce, quero ver se tu aguenta Me enganei, pensei que ela não manjava não Mas ela gosta de montão Ela senta, 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 senta sem cansar Tem carinha de inocente, mas tá pronta pra ensinar Ela senta, 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 senta sem cansar Já que nasceu preparada, novinha tu pode sentar Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite Aaaaaaah! Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o pilau Eu desço, eu subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota o pilau Lá, 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 Em menos de dez segundos eu te faço gozar Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota um pilau Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota um tim Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota um pilau Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota um tim Em menos de dez segundos eu te faço gozar Em menos de dez segundos eu te faço gozar O site que você encontra os melhores sucessos Mr. W agora pra quem não sabe Virou professor Tá dando aula de sexologia Aula de sexologia tá ligado? Se liga no esquema Mas se é pra falar de putariurgia Mano é meu dilema Se é pra deixar a mina tá ligado Com tesão de trezentos mendicos Vai escute e preste atenção No que eu te digo Na posição do frangassado Com a camisinha claro Vai empurre o seu menino Devagar até o talo Agora Mole o dedão Mole o dedão Mole o dedão Se não tiver que a Y Foda-se Dá um cuspidão Oi com o dedo polegar Com o dedo polegar Com o dedo polegar Oi chacoalhando o seu grelhinho E fazer você gozar Segunda etapa Bota lá de quatro Se tiver cabelo Tá na cintura Enrole três vezes na mão Vai Bota o túvelo nas costas Ela empina aquele rabão Aí tu dá uma pincelada E te prende Vem logo um tapão Aí tu bota Tira Tira Bota Com o Mr. W Que é putaria Vai Bota Tira Tira Bota Com o Mr. W Putaria Toda Vai Vai Bota Tira Tira Bota Com o Mr. W Putaria Toda Vai Vai Aula de sexologia Tá ligado Se liga no esquema Mas se é pra falar De putaria Urgia Mano é meu dilema Se é pra deixar A mina tá ligado Com tesão De trezentos mendigos Escute e preste atenção No que eu te digo Na posição do frangassado Com a camisinha Claro vai Empurre o seu menino Devagar até o talo Agora Molha o dedão Molha o dedão Molha o dedão Se não tiver KY Foda-se Tá um cuspidão Oi Com o dedo polegar Com o dedo polegar Com o dedo polegar Oi Chacoalhando Seu grelhinho E fazer você gozar Segunda etapa Bota lá de quatro Se tiver cabelo Tá em cintura Enrole três vezes na mão Vá Bota o polelo nas costas Ela empina aquele rabão Aê tu dá uma pincelada E te prende Põe algum tapão Aê tu Bota Tira Tira Bota Com o Mr. W Que é putaria Bota Tira Tira Bota Com o Mr. W É putaria Toda hora Vai Bota Tira Tira Bota Com o Mr. W É putaria Toda hora Vai Vai Essa é mais uma produção Dos estúdios da Funk de Elite Vem cá DJ que eu te mostro a minha pegada Que eu vou senta, 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 senta Com força na vara Que eu vou senta, 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 senta Com força na vara Você pode vir quem tem Que eu tô fervendo Te avistei de longe Pra mim tu tava rendendo Vou te mostrar que eu sou foda na sentada É a MC Viana A mais picada, a quebrada Que eu vou senta, 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 senta Com força na vara Que eu vou senta Com força na vara Vem cá DJ que eu te mostro a minha pegada Que eu vou senta, 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 senta Com força na vara Que eu vou senta, 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 senta Com força na vara Você pode vir quem tem Que eu tô fervendo Te avistei de longe Pra mim tu tava rendendo Vou te mostrar que eu sou foda na sentada É a MC Viana A mais picada, a quebrada Que eu vou senta, 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 senta Com força na vara Com força na vara Que eu vou senta Com força na vara Essa é mais uma produção Dos estúdios da Funk de Elite Ela pega e chupa toda E bota tudo na boca E engole o leite todo Ainda diz que tá bom Boquete dessa menina Deixa sem paz, sem família Só quem ela já mamou Que sabe essa sensação Boquete dela vicia Dororão Boquete dela vicia Dororão Boquete dela vicia Dororão Boquete dela vicia Dororão Que boquete bom, que boquete bom, que boquete bom, 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 bom Boquete dela vicia, dororão Poquete dela vicia, dororão Ela pega e chupa toda e bota tudo na boca Igual o leite todo, ainda diz que tá bom Poquete dessa menina, deixa sem paz, sem família Só quem ela já mamou, que sabe essa sensação Poquete dela vicia, dororão Poquete dela vicia, dororão Poquete dela vicia, dororão Poquete dela vicia, dororão Que boquete bom 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 Poquete dela vicia, dororão 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 É ir uma artista pesada Tive uma DR com o meu namorado Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado Disse pra eu parar com esse meu rebolado E falava toda hora que ia me tacar o taco Te taco, te taco, taco Se eu mandar o quadradinho Te taco, te taco, taco Se eu mandar o espaguete Te taco, te taco, taco Se eu mandar a tremidinha Te taco, te taco Toco, te taco, te taco Toco, te taco, te taco Toco, te taco, te taco Com o DR com o meu namorado Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado Disse pra eu parar com esse meu rebolado E falava toda hora que ia me tacar o taco Te taco, te taco Se eu mandar o quadradinho Te taco, te taco, taco Se eu mandar o espaguete Te taco, te taco, taco Se eu mandar a tremidinha Te taco, te taco Toco, te taco, te taco Te taco, te taco Toco, te taco Toco, te taco É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Ela sabe bem Ela sabe bem Ela sabe bem Ela sabe bem Como te satisfazer Treinada ela é Treinada ela é Treinada ela é E na cama vão dar ver Perigosa é um delírio E não é difícil Pra todos os caras que ficou foi inesquecível Sabe como ela faz? Ela para, empina, senta, guia, usa e abuse do menino Ela castiga, ela para, empina, senta, guia, usa e abuse do menino Ela castiga, ela para, empina, senta, guia, usa e abuse do menino Ela castiga, ela para, empina, senta, guia, usa e abuse do menino Ela castiga Não tenta não, rapaz, não tenta não Se tentar tu passa mal, essa mina é exposição Não tenta não, rapaz, não tenta não Se tentar tu passa mal, essa mina é exposição Não tenta não Se tentar tu passa mal, essa mina é exposição Ela sabe bem, ela sabe bem Ela sabe bem como te satisfazer Treinada ela é, treinada ela é E na cama manda ver Perigosa é um delírio E na edifício Pra todos os caras que ficou foi inesquecível Sabe como ela faz? Ela para, empina, senta, guia, usa e abuse do menino Ela castiga Ela para, empina, senta, guia, usa e abuse do menino Ela castiga Não tenta não, rapaz, não tenta não Se tentar tu passa mal, essa mina é exposição Não tenta não, rapaz, não tenta não Se tentar tu passa mal, essa mina é exposição Não tenta não, se tentar tu passa mal, essa mina é exposição Disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos Vai, 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 vai Ô periquita, muito louca, bate as e sai voando Periquita, muito louca, bate as e sai voando Periquita, chapadona, pausa na pica dos mano Periquita, chapadona, pausa na pica dos mano Periquita, muito louca, bate as e sai voando Periquita, muito louca, bate as e sai voando Periquita, chapadona, pausa na pica dos mano Periquita, chapadona, pausa na pica dos mano O periquita, muito louca, bate as e sai voando Periquita muito louca, bate as e sai voando Periquita chapadona, posa na pica dos mano Periquita muito louca, bate as e sai voando Periquita muito louca, bate as e sai voando Periquita chapadona, posa na pica dos mano Periquita chapadona, posa na pica dos mano Essa é mais uma produção dos estúdios da Funk de Elite Diz pra mim, pela última vez Que tudo não valeu pro seu coração Se eu chorar, não quero piedade Mas me diga, quem de nós dois tem razão? A nossa história de amor não pode se acabar por momentos de mágoa Tá destruindo a relação com frases sem amor Que provocam lágrimas O amor tem suas leis para amar Se quiser ir embora, nem pense em voltar É na hora da briga Que a gente só fala sem pensar É tudo da boca pra fora Magoamos, perdoamos, desejamos Vem comigo pra cama Que eu sei que tudo vai mudar É na hora da briga Que a gente só fala sem pensar É tudo da boca pra fora Magoamos, perdoamos, desejamos Vem comigo pra cama Que eu sei que tudo vai mudar Diz pra mim Pela última vez Que tudo não valeu pro seu coração Se eu chorar Se eu chorar, não quero piedade Mas me diga, quem de nós dois tem razão? A nossa história de amor não pode se acabar por momentos de mágoa Tá destruindo a relação com frases sem amor Que provocam lágrimas O amor tem suas leis para amar Se quiser ir embora, nem pense em voltar É na hora da briga Que a gente só fala sem pensar É tudo da boca pra fora É tudo da boca pra fora Magoamos, perdoamos, desejamos Vem comigo pra cama Que eu sei que tudo vai mudar Eu sei que tudo vai mudar É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos E aí, DJ Você é o mais pica Manda as novinha Prepara a periquita Periquita Vai a periquita Vem Se prepara novinha Que eu vou catucando bem Que eu vou catucando bem Periquita Vai a periquita Vem Se prepara novinha Que eu vou catucando bem E aí, DJ que é o vinho Manda pra sapeca Vem perereca Sabe por quê? Elas tá cheia de fogo DJ que é o vinho Manda sim Manda sim Elas querem fogo Mas eu chamo Vou tacar o piro nas piranha Elas querem fogo Mas eu chamo Vou tacar o piro nas piranha E aí, DJ Você é o mais pica Manda as novinha Prepara a periquita Periquita Vai a periquita Vem Se prepara novinha Que eu vou catucando bem Que eu vou catucando Catucando bem Que eu vou catucando Catucando bem Periquita Vai a periquita Vem Se prepara novinha Que eu vou catucando bem E aí, DJ DJ Manda pra sapeca Vem perereca Vai perereca Vai perereca Perereca Vem perereca Vai perereca Vai perereca Perereca Vem perereca Vai perereca Vai perereca Perereca Sabe por quê? Elas tá cheia de fogo DJ que é o vinho Manda sim Manda sim Elas querem fogo Mas eu chamo Vou tacar o piro nas piranha Elas querem fogo Você chama Vou tacar o piro nas piranha É disso que eu tô falando www.funkdeelite.com.br O site que você encontra os melhores sucessos O site que você encontra os melhores sucessos Obrigado.